Comportamento e Processos Ágeis na Gestão de Pessoas Em tempos com menos certezas e mais imprevisibilidade, é preciso articular comunicação, engajamento, processos e ferramentas em tempo real e com velocidade. Convidamos a Lindaura Prado, VP Latam de Recursos Humanos da PSA, para nos responder. Você nos daria algumas dicas práticas para a gestão de pessoas em momentos de mudança? Para mim, exige muito mais da liderança de estar atento a todos os movimentos das suas equipes. A gente tem que ter uma atenção muito grande aos níveis de engajamento, aos níveis de estresse, ao nível de ansiedade, porque a base da agilidade é o compartilhamento. É você trabalhar em espaços, em ambientes, sejam ambientes virtuais ou ambientes físicos, onde o compartilhamento é o ponto-chave. Sem o compartilhamento, sem a troca, o ambiente ou a agilidade, o agile, ele realmente não existe, ele não vai ter como ser construído. Então, para mim, essa é a principal dica, estar atento a esse aspecto do compartilhamento, da relação humana presente em tudo isso. Depois, claro, eu acho que tem outras dicas que são dicas, talvez, mais táteis, que a gente possa ter com uma visibilidade muito maior, que é o aspecto de um ambiente que proporcione isso. Então, não é mais aquele ambiente tradicional, onde eu vou para o escritório, tenho uma mesa, tenho uma cadeira, tenho o meu computador, tenho os meus pertences. Não, é um ambiente que justamente proporcione e estimule esse compartilhamento, é ter ferramentas que possam conectar as pessoas à distância. Outra dica importante aí que eu tenho para a questão da agilidade é a conexão. Para mim, é uma palavra-chave em todo esse contexto de agilidade. Olha que interessante, uma das coisas mais importantes da gestão de pessoas são as pessoas em si, os fatores mais sutis, os soft skills ou hard skills de coração, hard de coração, como dizem alguns. Importante ficar atento a isso.